Se você chegue no meu dicionário, você chegue nem a cavalo, nem a cavalo, nem de pé, nem montado. Pera aí, pera aí, como é que ele não podia chegar? Olha, você chegue nem a cavalo, nem de pé e nem montado. O rei falou para com o monge? Olha como ele disse, eu vou chegar, seu rei. Para casar com a filha do rei? Porque todas as perguntas eram que ficavam enraivados. Ele era abusado, né? Para casar com a filha dele e para... Aí com a moge disse assim. Aí, ó. Eu me engajei, cara. Agora ele já, aqui. É três de amanhã, duas de amanhã ou três? Aí, eu disse isso com a moge. Dez e fita. Dez e fita aí, ó, meu Deus. Eu vou chegar, eu vou chegar na sua casa, do jeito que o senhor quer. Aí quando foi no outro dia, com o monge o que fez? Saiu, tem uma varela montada numa poica. E coberto numa tarrafa. E coberto numa tarrafa, né? Aí disse, ô, senhor rei. Eu tô chegando do jeito que você quer. Aí o rei olhou assim e disse. Ele era o busqueteiro mesmo. Ele era o busqueteiro. Você é tanato. Você é danato. Você chegou. Tá sério. Olha aí. Como foi? Peraí, diga de novo. Montado sem a cavalo. Ó, nem a cavalo, nem de pés e nem montado. Aí como foi que ele foi? Ele se vestiu numa tarrafa e chegou numa poica, com os pés no chão e numa poica vestido numa tarrafa, numa tarrafa, né? Numa tarrafa. Numa tarrafa. E montado. E arrastando os pés no chão e a poica. Quer dizer que ele nem chegou nem a cavalo, nem nu e nem vestido. E montado numa tarrafa. Numa tarrafa. E chegou com os pés na poica, levando ele assim, com os pés no chão e ele gritou. Arrastando os pés no chão. Não chegou nem a cavalo, nem a pé e nem montado. E nem nu e nem vestido. Foi demais. Nem nu e nem vestido que chegou coberto numa tarrafa, né? Pai, muita criatividade. E aí? Meu amigo, é uma criatividade de Taurá. O rei diz, tá com a manja? Como? Já acerto. Essa história é a minha neta, pô. Você, ele não quer nenhum vídeo. Como eu, antigo. Você, tá certo, ganhou a vitória. Não sei nem porquê. Sabe as impermeiras. Aí passou o seu dia. Aí o rei diz, olha com a manja. Com a manja. Eu vou fazer mais uma pergunta pra... Eu vou fazer mais um ditado. Um desafio pra você. Um desafio. Não aguenta mais a amor, não. Agora esse... Esse... Esse é bom. Esse é bom. Aí lutava pra ver se botava com a manja na folga pra matar naquele tempo. Foi nada. Foi com o bichinho. Há dois mil anos até. Na escravidão. Aí diz, olha com a manja. Tem mais um ditado pra você. E nós passamos uns 10 ou 15 dias, né? E vou marcar outro ditado pra você. Aí marcou. Aí diz, quando for na outra semana você vem pra mim, eu vou falar no ditado. Pra quando for uns 15 ou 20 dias, pra você me corresponder a essa história. Aí eu vou fazer esse ditado pra você, com a manja, o rei. Ele é doido pra matar com a manja também. Ele é prolongado. Ele tem raiva de com a manja e quer ver a mulher dele muito mais, que tem mais raiva. Queiga. É uma queiga fina, né? Do que, ué? Aí ele diz, aí ele fala um ditado pra você agora com a manja. Aí ele compareceu na casa do rei, no chamado. Aí ele diz, fazer um ditado pra você, com a manja. Vai logo, tá acabando a bateria. Aí ele diz, olha com a manja. Ele chamei, ele disse, que eu tô chamado aqui no dia de domingo. Aí ele disse assim, olha, eu tenho uma casa pra você fazer, com a manja. Eu tenho uma casa pra você fazer, com a manja. Eu tenho uma casa pra você fazer. Vai logo, vai acabar a bateria. A minha casa vai ser no ar do tempo. Vai ser lá em cima. Lá em riba. No ar do tempo, lá em cima, no ar do tempo. Não pega o saco, né? É. Lá em cima, no ar. No exterior. No astro do tempo. Lá no ar do tempo. É. E você tem que fazer essa casa que eu tenho ou pra me morar ou mandar um morador meu morar lá em cima. Pra você fazer essa casa lá no astro do tempo, lá em cima. Conta logo. Aí você liga pra mim. Se faz ou não faz. Aí eu disse, aí amanhã você me traga essa resposta. Se faz a casa ou não faz. Se você dizer que não faz, você vai pra foca. Aí você vai. Aí você vai.